Mesmo com o passar do tempo e com tanta tecnologia na área da comunicação, eles ainda resistem e estão espalhados pelas cidades brasileiras. Desde que de novinha a gente já conhece o orelhão nas ruas, porque a gente não tinha celulares ainda, não aparecia ainda. Aí a gente utilizou muito o orelhão na ficha e no cartão. E hoje só celulares, só celulares e telefone fixo também pouco, né? E o orelhão deixou. No início dos anos 2000, o Brasil tinha cerca de 1 milhão e 300 mil orelhões. Na época, correspondia a um aparelho para cada 124 pessoas. 20 anos se passaram e essa realidade mudou bastante. Embora eles continuem a diminuir em número, ainda é possível encontrar os orelhões, principalmente nas regiões centrais das cidades. Atualmente, existem uns 200 mil telefones públicos espalhados pelo país. A falta de usuários acaba colaborando para o sucateamento dos aparelhos. Nas cidades, os orelhões estão instalados em praças e ruas, mas eles estão abandonados. Já em distritos e povoados que não têm sinal de internet, o equipamento ainda é muito utilizado pela população. Com a aprovação do novo Plano Geral de Metas de Universalização em 2018, a Anatel preferiu cobrar das operadoras a expansão da banda larga, por causa da inutilidade dos telefones públicos. E desde o ano passado, mais de dois terços dos orelhões já foram desativados. E o ritmo continua acelerado. Mesmo assim, Dona Maria não quer que os orelhões acabem, não. É muito bom, né? A gente tem que estar longe da cidade, às vezes não pega o telefone e a gente tem que correr nele, né?